Na página 3, em mitologia, você coloca o mito de o parapsiquismo místico ser indicador de autolucidez. Eu queria que você expandisse isso, se fosse possível, e fizesse um cotejo entre o parapsiquismo intelectual. Tá bom. Depois tem outra pergunta. Esse mito aqui do parapsiquismo místico, a gente vê muitas vezes em linhas místicas, você vê lá, esotéricas, processos do budismo, que tinha algum nível de desenvolvimento, mas tinha um teto de lucidez que a pessoa conseguia alcançar. Muitas vezes porque entrava muito num processo mais artístico, emocional, místico. A pessoa ficar ali, numa situação ali mesmo de pensar num processo ali, vislumbrar uma coisa mais emocional, algum símbolo, alguma coisa que ela utilizava ali para conseguir, de alguma forma, precisar ter aquele parapsiquismo, precisar sair do corpo, às vezes. Então, o processo desse mito tem relação com esse teto de lucidez, que essas linhas de conhecimento mais místicas levam às consciências. As consciências têm uma hora que elas param de avançar, param de evoluir, param de aumentar o seu nível de lucidez. Então, o mito tem relação com isso. Então, apesar de, às vezes, a pessoa desenvolver o parapsiquismo em uma linha mística, muitas vezes aquilo tem um teto. A gente verifica lá nas linhas que a gente conhece hoje que tem um teto de desenvolvimento. A pessoa chega no momento que ela para ali e ela estagna naquela situação. Quando a pessoa está mais científica, a pessoa está mais preocupada em trabalhar e desenvolver o parapsiquismo por conta das próprias experiências pessoais, a tendência é que ela vá caminhando com mais autonomia. Ela não fique refém de guru, ela não fique refém de símbolo, de muleta. Então, a tendência da pessoa é conseguir caminhar com as próprias pernas e isso vai levar ela a novos patamares, a novos desafios. Ela está sempre em movimento, né? E evolução é movimento. Então, o misticismo, ele leva a uma certa estagnação, um certo teto. Chegou aqui e acabou. Me aposentei agora. Geralmente tem essa noção. E a evolução, quando a gente começa a perceber na realidade, não é assim que funciona. A gente está sempre em movimento, sempre procurando novos desafios. Qual que foi a outra que você perguntou? Eu pedi para você fazer um cotejo entre o parapsiquismo e o intelectual, mas você acabou já... Ah, tá. Sim, é isso. Porque quando você junta o parapsiquismo intelectual, o parapsiquismo com a intelectualidade, com questão cognitiva, você começa a atribuir mais significado àquelas percepções e você começa a ter mais cientificidade nisso também. Então, a tendência é que, vamos dizer assim, as novas ideias que você alcança, que você desenvolva, te gerem novos estados de pensinização. Então, você pensiniza melhor, com mais liberdade, com mais desenvoltura. E isso é, de certo ponto, um nível de lucidez, um nível de evolução da consciência. Quanto mais a consciência evolui, mais a pensinizidade dela fica homeostática. Então, quando você une a intelectualidade, que é esse processamento pensênico, com as percepções, que é essa conexão com a realidade, com os fatos, com as experiências, a pessoa vai tender a alcançar novos patamares de pensinização, que é justamente para a evolução da consciência. Então, acho que é nessa linha que a gente pode trabalhar. Obrigado. O misticismo não tem isso. A pessoa vai... Ela meio que estagna naquele símbolo. Então, não tem processamento pensênico, não tem reflexão, tem aquela adoração, a pessoa seguir aquela personalidade, aquele símbolo. Então, há uma certa, vamos dizer assim, a pessoa, ela... É como se fosse um... A pessoa meio que segue aquele processo, ela meio que idolatra aquela situação. Então, quando há idolatria, não há reflexão, não há melhora no estado pensênico da consciência. Então, por isso que a gente pode trabalhar com esse mito aí. A pessoa meio que a gente pode trabalhar com esse mito aí.